Oi pessoal, hoje eu vou estar mostrando para vocês como que surgem as nossas ideias, como que surgem os nossos moldes, né? Uma grande maioria de moldes surge aqui, ó, no nosso grupo de ADMs, né? No nosso grupo de ADMs, né? ADMs dos grupos Animania, né? Então, quem está nesse grupo, né? Está aqui eu e as minhas ADMs, né? Está a Lígia, a Marli, né? A Gabriela e a Débora. E aqui surgem algumas ideias de moldes, a maioria, né? Das ideias de moldes. Como que surge? Vou mostrar para vocês hoje como que surgiu o molde do peão, o molde do cowboy, tá bom? Então, a grande maioria de moldes surge aqui. Às vezes na madrugada, a gente conversando, a gente vendo a necessidade de um molde, né? Ou alguém que pede um molde, ou um molde tal. Aí a gente vem conversando e surgem os moldes. Aqui a necessidade foi da nossa ADM Lígia, né? Ela vem e nos contacta, né? Aqui no nosso grupo, falando. Ó, Sheila, eu tenho uma encomenda de uma roupa de cowboy. Que tal a gente lançar um novo molde? Aí, ali, começa a ideia, né? Aí, bora fazer, né? Eu falo, vamos lá, vamos fazer. Aí, vamos, vai surgindo as ideias. Ali já vem camisa de manga com franja, calça com franja, o que tu acha? Aí eu pergunto, de pé ou normal? Normal. Bora lá, então. Melhor ainda pra gente fazer, né? De pézinho, dá um pouco mais de trabalho. Aí, vamos lá. Aí, pergunto se tem algumas fotos, algumas ideias, né? E a gente vai aperfeiçoando a ideia. E lá vem a Lígia com o desenho dela, né? Lá vem ela. Ó, Sheila, que tal esse desenho? O chapéu, a franja, franja nas calças e tal. Então, bora converter esse desenho, então, Lígia. Bora lá, então. E assim a gente vai. Olha, e vamos usar uma camisa, um chapéu e tal. E lá vem a Lígia com uma peça que já é nossa, né? A nossa camisa social, que ela fez algo parecido. Ah, então vamos usar essa ideia, Lígia. E vamos assim, vamos trabalhando. Ela vai na internet e pesquisa. Lígia nos traz algumas fotos, né? De roupas de peão, aqui de criança, que geralmente a gente se baseia muito em roupas de criança, né? E assim vamos. E lá vem mais fotos. A Lígia trazendo mais fotos e pesquisando, né? Uma pesquisa de um lado, outra da outra. Ó, vamos fazer assim. Aí, que bora, bora nascendo a ideia. Vamos criando. E assim a gente vai criando. E entra a Marli e vamos indo e nasce o primeiro desenho técnico, né? Que tal esse, Lígia? Gostou assim, mais ou menos, com as franjas aqui e tal? Eu pergunto, eu faço meu desenho técnico. Eu uso o Cade Audaces, tá? O programa que eu uso para modelar e para fazer os moldes e para fazer os desenhos técnicos. É no Cade Audaces, né? Então, a Lígia me fala que ficou legal e tal, só que acha que a franja tem que ser diferente, né? Vimos o primeiro desenho técnico ali, não ficou legal, né? Então, a Lígia me fala que a franja, vamos fazer a franja mais para cima, algo que pegue tudo. Ok, vamos trabalhar mais no molde então. E lá vai eu para o meu Cade Audaces, né? E vou trabalhando e trabalhando e vamos trabalhando até que eu chego no resultado X. Assim, Lígia, o que você achou? Aí a Lígia diz, ó, gostei, ficou ótimo. A Débora também dá o ok dela, fica legal. A Marli vem com desenho. Sheila, que tal assim? E a gente vai trabalhando até chegar no molde. E aqui já está o molde, né? O molde em PDF aqui, pronto, que eu já mando para elas testar. Olha, dá uma olhada no molde, como que ficou, né? Então, daí elas testam, vão fazer a roupa para ver. Aqui a Lígia já imprimiu, mostra que imprimiu e vai fazer, né? Então, aqui a Lígia já começou a fazer a primeira peça, mas não deu certo. Não deu certo a primeira peça. Então, olha só, a gente já estragou um tanto de material aqui, porque não deu certo a primeira peça. Bora trabalhar de novo no molde, então. Se não deu certo a primeira peça, vamos trabalhar um pouquinho mais no molde. Vamos ver o que deu errado e vamos melhorar o nosso molde. Para vocês verem como dá trabalho, como a nossa criação não para. Como a gente, né, sempre está trabalhando. Enquanto isso aqui, a Marli já veio com outro desenho, já veio com outro modelo também desenhado. A Lígia já desenhou um modelo, a gente já vai trabalhar no outro desenho. Mas aqui vamos continuar com o nosso cowboy. Para vocês verem que a nossa produção não para. A Marli já veio com outro desenho, né? A Marli já trouxe outro desenho, outra ideia. Isso vai ficar para o próximo vídeo, né? A gente vai desenvolver esse desenho da Marli, vai fazer, vai transformar o desenho em técnico, vai fazer e transformar ele em peça, né? Mas para ver como a nossa produção aqui, no nosso grupo, ela não para. Enquanto a gente está trabalhando em cima de um, a outra já está desenhando, já está trazendo novos modelos. Então, os nossos modelos, eles nascem todos aqui. Vamos continuar com o nosso peão, então. E aqui já está o nosso molde do cowboy, que a gente já arrumou o que tinha que arrumar, para ver se ia dar certo. Já fez o que tinha que dar certo, né? Mas antes disso vocês viram que ali já fez a peça piloto, não deu certo. Agora eu vou fazer a peça piloto, para ver se vai dar certo, ok? Então, aqui já está a nossa primeira peça piloto pronta, né? Tem alguma coisinha ainda para arrumar, mas o molde está certo, tem alguma coisa para arrumar na costura. Mas o molde está ok, ficou pronto, ficou legal, ficou show de bola. Aqui está a nossa segunda peça piloto, que também tem alguma coisa para arrumar, né? A nossa segunda peça piloto, que também ainda não ficou 100%. A gente vai arrumar, a gente vai ajeitar, para daí chegar a peça final, para daí chegar o resultado final. E aqui está a nossa peça terminada, 100%. Ficou linda e maravilhosa e perfeita. Olha só, a nossa peça terminada, 100% linda e maravilhosa e perfeita. Vocês vão estar acompanhando o vídeo do passo a passo dessa peça, aqui no canal do YouTube. Vocês vão ver que linda que ficou essa peça. Olha só. Então, o que está trazendo para vocês, um pouquinho que dá o trabalho, um pouquinho do nosso trabalho de criação. É o que está mostrando para vocês, como que vem as nossas ideias, como que a gente cria os nossos moldes, né? É todo um trabalho de equipe, né? Então, a Animania tem uma equipe que a gente se especializa, a gente trabalha na criação ali. Como que nascem os nossos moldes, né? Vem de uma ideia de uma de nós, ó. Hoje eu estou pensando na roupa tal, na peça tal. Então, olha todos os passos que levou, né? Todos os passos do nosso molde do peão, né? Primeiro o desenho da Lígia, depois as fotos da internet que ela nos trouxe, né? As fotos infantil, de roupa infantil, as fotos das calças de peão. Aí o meu primeiro desenho técnico, que não deu certo. Segundo o desenho técnico e o terceiro, que deu certo, né? O desenho da Marli. Aqui o desenho que a gente finalizou. A peça que não deu certo, da Lígia, né? Que a gente viu que não ia dar certo, ó, o Benjamin aqui. A minha peça que eu fiz que não deu certo. A outra peça que eu fiz que também não deu certo. E por último, a nossa peça que deu certo, né? Que está aqui em cima. A nossa peça que deu certo. Então, olha o caminho que a gente leva, né? O tempo que a gente leva pra gente fazer essa peça. Elaborar essa peça no comecinho do mês de janeiro, né? É uma peça complexa, é uma peça que vai bastante, tem bastante detalhes, né? Então, agora em fevereiro que a gente acabou a peça. Então, eu tô gravando esse vídeo pra mostrar pra vocês como é difícil, né? A gente fazer uma criação, a gente começar do zero, né? A gente trazer uma criação nova, como que surge as nossas criações. Então, é uma equipe. Por isso que tem dado certo. E eu agradeço muito a minha equipe. A equipe que foi Deus que formou, assim, sabe? Então, eu agradeço muito a minha equipe. Beijo, meninas. Obrigada por vocês existirem na minha vida, tá bom? Então, é isso, gente. Por hoje é só. Eu quis mostrar pra vocês como que a gente trabalha. Um pouquinho, né? Quis mostrar pra vocês, trazer um pouquinho pra vocês a forma que nós, da Animania, trabalhamos a forma que a gente cria os nossos moldes. Tá bom? Beijos. Fique com Deus. Amo vocês. Tchau, tchau. Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Beijo. Tchau.